Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Ambiente profício aqui para a gente ficar pensando e lembrando de histórias e trazendo para vocês. Estou dirigindo aqui e fico pensando, lembrando das coisas, lembrando de tudo que aconteceu comigo no quartel, na minha formação e aí sempre surge uma ideia de trazer um vídeo para vocês nesse tempo aqui entre aspas ocioso que eu estou dirigindo. E nada melhor que um ambiente rural para fazer a gente lembrar de um monte de coisa. Então eu vou contar aqui para vocês uma coisa que acontecia frequentemente, que eram pedidos de pessoas. Sempre aparecia alguém pedindo assim, tipo, ah, meu sobrinho está dando problema em casa, ah, meu filho não está sem futuro. Pô, ajuda ele a colocar ele no quartel, tenente, ajuda ele a ser escolhido lá para ser recruta, para incorporar como recruta e tudo mais. Sempre acontecia de alguém, algum conhecido, ah, eu queria indicar aqui alguém, eu sou uma das famosas peixadas, né? E aí o que eu sempre buscava passar era o seguinte, né? Aliás, antes disso, ó, já deixa o seu like no canal e se inscreve também, já deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal, beleza? Se está curtindo aqui os conteúdos que eu trago para vocês, custa nada, né? Você ajudar o nosso canal aqui a crescer, tranquilo? Então, o pessoal sempre falava esse tipo de coisa para a gente, né? Sempre vinha pedindo essas peixadas assim e eu percebo que é uma coisa que o pessoal fala muito, né? Ah, tem peixada para isso, tem peixada para aquilo e uma coisa que eu sempre buscava falar era o seguinte, cara, exército não muda ninguém, exército não muda ninguém, educação, ela tem que vir de casa, o exército, ele só molda, ele só ajuda a moldar aquilo que você é, tá? Então, muitas vezes acontecia de um cara, ele vinha durante a adolescência dando problema em casa e tudo mais e por algum motivo ele era selecionado e aí acontecia muitas vezes de ou ele ficar dando problemas dentro do quartel, ou seja, porque se ele dava problema fora ele continuava dando problemas no quartel também e aí normalmente ele era expulso ou enfim, ou acontecia o contrário, o cara tomava jeito, mas aí quando o cara tomava jeito, eu não acho, eu não considero que o cara tomava jeito porque o exército mudou ele, eu acho que de repente aquilo foi uma oportunidade que ele teve, que ele não tinha lá fora, uma oportunidade que ele teve de de repente deslumbrar algo diferente, melhor para a vida dele, tá? Então, o exército, cara, ele não muda ninguém, a formação militar, seja a formação do soldado, seja a formação do ser sargento, seja a formação do oficial, ela não muda ninguém, não é porque você é um oficial, não é porque você é um soldado, não é porque você é um sargento que você é melhor ou pior do que uma pessoa que não é, do que um civil, tá? A formação militar, ela só dá a oportunidade de você mostrar aquilo que você realmente é. Outra coisa, por exemplo, dinheiro. Dinheiro não muda ninguém, tá? Não é porque você é rico que você vai ser humilde ou que você vai ser arrogante, não é porque você é pobre que você vai ser humilde, eu conheço pobre que é humilde, pobre financeiramente, que é humilde e conheço pobre que é arrogante pra caralho também, e conheço rico que também é humilde, um cara humilde de boa pra caramba, ajuda as pessoas, e também conheço rico que é arrogante, então o dinheiro, assim como a formação militar, não muda ninguém, só evidencia, só mostra aquilo que você realmente tem por dentro. Mas tem pessoas que adoram, né? Ficar mostrando, ah, olha o que eu tenho, eu sou, olha, isso aqui vale mais do que o seu, né? Isso aqui vale isso, olha o que eu acabei de comprar. Cara, normalmente o que eu acho é que quando a pessoa, ela, mostra demais aquilo que ela tem por fora é porque falta algo, tá? Falta alguma coisa dentro dela, né? Alguma coisa, a pessoa de repente passou por um trauma, ela tem diversas crenças na cabeça dela, ela acha que as pessoas só vão dar valor a ela, se ela mostrar algo, então a gente sempre, nessas oportunidades, a gente sempre mostra aquilo que a gente tem por dentro, tá? Então, exército não muda ninguém, o exército só dá, de repente, a possibilidade de você exteriorizar aquilo que você tem por dentro, assim como o dinheiro, assim como oportunidades que você tem na vida, tudo, 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 toda a educação, tudo aquilo que nós somos, começa lá atrás com a educação que a gente tem de casa. Agora, não é porque de repente você não teve uma boa educação em casa que você não vai poder ser alguém na vida, que você não vai poder crescer na sua vida, aí cresce de importância você assumir ao longo da sua vida a responsabilidade pela sua evolução, pela sua educação, pela criação do seu caráter também, beleza? Então é isso, exército não muda ninguém, pessoal, esqueçam essa história aí de achar que, ah, o cara entrou no exército, então agora ele vai melhorar, vai mudar, pode ser que sim, pode ser que não, depende do que você tem por dentro de você. Fala missão, gostou do vídeo? Espero que sim, deixe seu comentário, fala pra mim o que é que você achou desse conteúdo, tá? E também não esquece de compartilhar esse conteúdo, esse vídeo, pra outras pessoas, se ele foi significativo e importante pra você. Fala missão e até a próxima, tchau, tchau!